Olá, você que curte o canal, tudo bem? Então, pessoal, olha ali, essa é uma torneira do col, um quarto de voltas, e ela tá pingando novamente, tá? Já tem um vídeo no canal aí, pingando bem lentamente. Então, vamos fazer um procedimento aqui, hoje eu não vou trocar o bujãozinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aquele procedimento de tirar, né? Então, eu preciso de uma chavinha, tá? Essa chavinha aqui, vou precisar de cotonete e vou precisar de álcool, tá? Deixar aqui do ladinho. Então, vamos abrir a torneira, abrir a torneira, fechar o registro, fechei o registro, tá? Agora vamos tirar ali o bujãozinho. Pegar um espelhinho aqui, só pra dar uma olhada aqui, pra encaixar direito a chavinha, tentar encaixar aqui. Estou soltando aqui a alavanca. Ok. Então, com essa própria alavanca, eu vou tirar o bujão aqui, tá? Vou forçar aqui pra baixo. Não, na verdade, é aqui eu abro, aqui eu tenho que forçar ela pra baixo. Devagar, pra não espantar, né? Tá bem apertado. Ok, soltou. Agora eu tenho que ir manipulando aqui. Ah, deixa eu pegar um papel higiênico que vai molhar aqui tudo, né? Deixa eu pegar um papel higiênico aqui pra preparar aqui que vai molhar aqui. Então, eu tô com a própria alavanca, eu tô tirando o bujãozinho aqui. ele tá facinho, já dá pra tirar com a mão. Ó, água caindo. Ó, caiu bastante água. Bom, então tá aqui, ó, o bujãozinho cerâmico provavelmente deve ter alguma poeirinha aqui dentro. Ele tá até escurinho, né? Essa parte de dentro aqui era um pouco mais claro. Deve tá um pouco mais sujo aqui, né? Então agora eu vou pegar o álcool. Vou jogar um pouco de álcool aqui nele. Abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Agora por ele fechar, vou jogar álcool de novo. Abrir e fechar. pegar o cotonete. Vou pegar o cotonete. Passar aqui dentro. Ó, como é que sai. Sai uma lama. uma lama. O princípio de uma lama. Vou fechar aqui agora. Olha aqui. Deixa eu colocar um pouco de álcool na tampinha aqui. Vou pegar o cotonete novo. novo. Essa abertura tem dos dois lados, tá? O cotonete é até grande aqui pra essa parte. Deixa eu fechar. tá saindo sujeirinho, gente. Que coisa, não? Tirar esses fiapinhos que ficou aqui. Ó, deixa eu pegar um pouco de papel higiênico e vou passar ali dentro. aqui ó. Vou fazer uma ponta nele. Um biquinho. Vou molhar aqui no álcool. E agora vou passar aqui dentro. Ele vai esfarelando, né? jogar mais álcool aqui pra tirar. abrir e fechar, abrir e fechar. Ok. Bom, já fiz uma limpeza no que dava aqui, né? Então, agora vamos voltar aqui o buchão, tá? Deixa eu jogar mais um pouco de álcool nele. aqui. Ok. Vamos fechar aqui agora. Fechando, usando a alavanca. tá? Então, eu não vou ainda apertar, né? Vamos só fazer um teste. Deixa eu deixar aberto aqui, vou abrir o registro. abrir bem o registro. Se tiver vazamento, que apareça, né? aqui. Vamos fechar aqui agora. Vamos ver. Cadê vazamento? Deixa eu pegar mais de perto aqui. tá? formando uma gotinha pequena ali. mas diminuiu bem, porque tava caindo bastante, né? tá? formando uma gota. diminuiu bem. Então, vou abrir aqui de novo. que ainda tinha ficado pingando um pouquinho, né? Coloquei o papel higiênico aqui. vou dar uma segurada na água. Sai bastante água. Vou passar álcool de novo. agora eu vou passar, sabe aquelas escovinhas para aparelho ortodôntico? vou passar aqui no meio aqui, ó. que ainda tá bem cheio aqui de uma poeirinha de forma, né? abrir e fechar. Olha, isso aqui é até melhor que o cotonete, viu? porque o cotonete ficava até grande, não cabia aqui no furinho, né? isso aqui ficou bom. a gente consegue entrar aqui na parte cerâmica. o problema é a hora que fecha, né? a hora que fecha aqui não pode passar nada. aí passa bem pouquinho. um fiozinho de água que passa já começando a gota. então eu peguei essa escovinha aqui de aparelho ortodôntico. a sorte que eu tenho aqui, né? a gente vai adaptando com o que tem, né? fechando, limpando. fechando, limpando. vou passar álcool de novo. tem aqui a parte de dentro também, ó. a gente pode passar, limpar aqui, ó. olha como tava sujo aqui também, meu Deus. esse procedimento eu fiz tem um ano já, né? com outro vídeo eu troquei esse bujão. aí o ano passado foi só limpar. eu acabei não fazendo o vídeo. aí esse ano aqui eu tô limpando. resolvi fazer o vídeo pra compartilhar, né? vamos ver se deu certo. jogar mais um álcool aqui. ele fechado. jogar um álcool aqui aberto. muito bem. voltando aqui. tá? deixa eu tirar essa tampinha do álcool. deixa eu tirar essa escovinha. vamos apertar aqui. não pode apertar muito, né? até onde dá o aperto mesmo. então não vou apertar ainda essa parte de dentro. vou deixar aqui só pra fazer um teste, né? então teoricamente ela teria que ficar assim essa torneira, né? então aqui ela é aberta. então vamos abrir o registro. e agora vamos ver se a segunda limpeza funciona melhor. deixa eu tirar fora a escovinha. papel e canto aqui. pra fechar a torneira. e vamos fazer a prova aí do pingo. vamos ver se tá formando gota. é, tá formando, mas bem de leve. bem de leve. melhorou aí uns 300% do que tava. que tava realmente com uma... um pinga-pinga constante aí, né? é, acho que deu uma... uma melhora boa aí. tá formando mais uma gota. é, gente. é, gente. é uma opção aí. eu fiz rápido aqui, tá? então já apertei ali, tá? a torneira... tá com o registro aberto, tá? vamos ver ali. vamos ver ali se tá formando pingo agora de novo. gente, essa torneira é bonita. mas essa questão desse bujãozinho deles aí, esse mecanismo, forma essa sujeira e forma esse gotejamento, tá? então, de tempo em tempo, tem que trocar o bujão ou então limpar, igual eu fiz. mas, pelo jeito hoje, a limpeza eu acho que surtiu efeito, que... vocês viram no começo que tava pingando bastante, né? ó, aqui já faz... quase 30 segundos aí, nada ainda de gota. é, acho que deu certo, viu? precisei abrir duas vezes. então eu limpei com álcool, cotonete, papel higiênico, e depois com aquela sardinha dos aparelhos ortodônticos pra limpar bem por dentro. é, acho que foi, hein? ó, quase um minuto já e nada de pingo, hein? fica a dica aí, tá? não gasta muito. porque esse bujãozinho, quando eu comprei ele, há dois anos atrás foi 25 reais, né? sem contar a questão da... da chave aqui, né? que você não acha chave aqui, é chave específica. e eu fiz essa opção aqui de usar a própria alavanca como chave. tem que tomar cuidado aí pra não espanar aqui dentro, pra não forçar muito, pra não quebrar, tá? é, acho que deu certo, gente. obrigado, viu? fiquem com Deus. Deus responde beijo